O que o crime não creme, se tu não deve, eu tô cansado de caô Vacilão aqui não anda, favela é lugar de paz E dá licença autoridade, toda essa falsidade Na TV saber matar, falam das comunidades, e os bandidos de verdade E assim, e aí, olha só Mata, roubar, a ganância tá aí Quem tem não quer dividir Vai, Calica Quem tá gostando faz barulho aí na serrinha, no máximo respeito Quem tá gostando? Quem tá gostando? Quem tá gostando?